Mas a gente, a nossa câmera, registrou você, o Zé Geraldo registrou flagrantes importantes para a gente, olha só, cidadão com a camisa do palestra Itália, né? É, vai lá para irritar o americano, né? Não, mas estava na boa, né? Não, na boa não, Vibrantinho, é que eu queria agradecer o apoio de atleticanos e cruzeirenses, todo mundo consternado com essa situação no TJD. E eu não posso misturar esse que vai lá para provocar com a camisa do Cruzeiro com os que vão realmente para torcer e que gostam do América. Cartaz também, olha, não pode, a PM proíbe sem a leitura prévia, sem a aprovação, torcedores colocando o nariz palhaço e dizendo SOS é advogado do Fluminense. Não pode exibir cartaz de protesto também não, sem que a polícia saiba. Isso eles estão inovando agora, né, Léo? Porque esses dias foram mostrar uma foto daquele Ape que deu pênalti para o Flamengo com a camisa do Flamengo e também mandaram tirar, né? É ditadura, estão fazendo uma ditadura. Corre risco até de punição da torcida, né? Nesse caso aí, os americanos saíram espontaneamente, não, saíram de boa vontade, não houve registro de boletim de ocorrência. Falando o quê, Léo? Eu vou lembrar aquela piada do skate que o rapazinho cotou sem perna e sem braço, estava roubando o dinheiro da igreja e ele andava de skate. Aí o padre viu e falou assim, Deus vai te castigar. Ele falou assim, só se tirar o skate, agora vão ter que tirar o skate do América, eles vão punir o quê? Já tiraram tudo? Vão tirar o quê da gente agora? Falta conta ainda. Ah, vai a CBF pra lá, vai punir pra lá. Você viu ali a retirada do torcedor com a camisa do Palestra de Itália? A informação é a seguinte, contra equipes de fora de Minas Gerais, é proibido o uso de outros uniformes e clubes locais em jogos de times mineiros. Só pode o time da casa, Toledinho. Nesse caso aí, só poderia o time de camisas do América. Nos jogos do América, isso não é diferente. Isso é um acerto aí. Então a polícia vai lá e tira mesmo. Tá certo, Léo. Agora, tem muito atleticano e muito cruzeirense, gente boa, que vão lá. E eu já pulei com eles em gol do América e eles realmente torcem pro América. Eu não brinco com esses caras bacanas que vão lá não, que são muitos, a maioria. Agora tem esses aí que vão pra pirraçar. Tem atleticano e cruzeirense que eles vão com a camisa do Atlético ou do Cruzeiro e ficam lá pirraçando, falando mal do time. Esse a gente não quer lá. A gente quer o torcedor de bem, independentemente do clube dele. Daqui a pouco.